O dia 26 de janeiro é dia de São Timóteo. Ser apóstolo é dedicar a vida, palavras e ações para espalhar a palavra de Jesus a todas as pessoas. Que Deus inspire-nos para o apostolado fecundo e que nosso testemunho seja motivação para que mais pessoas reconheçam a graça de Deus atuando em nossas vidas. E antes que possamos melhor contar a história de São Timóteo, se você ainda não for inscrito no nosso canal, agora é o momento de se inscrever e ativar também o sino de notificações. Dessa forma você ficará por dentro de todas as nossas histórias, reflexões e orações. O calendário da igreja volta a homenagear Timóteo, agora juntamente com Tito, por terem ambos vivenciado toda a experiência de São Paulo, escolhendo por este motivo o dia após a celebração da conversão do apóstolo. Os dois têm suas páginas individuais, destacando suas vidas. Um santo muito antigo, venerado há muitos e muitos séculos, morreu no ano 97. Timóteo era o braço direito do apóstolo Paulo, seu grande amigo e companheiro, sendo considerado ao lado do mestre como o primeiro e corajoso pregador do cristianismo. Quase sempre evangelizaram juntos, mas por várias vezes Paulo o mandou como representante, em quase todos os lugares importantes daquela época, enquanto ele próprio abria novos caminhos. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia. Seu pai era grego e pagão. A mãe se chamava Eunice e era judia. Foi educado dentro do judaísmo. Assim, quando o apóstolo Paulo esteve naquela cidade, tanto sua avó, mãe e ele próprio, então com 20 anos, se converteram. A partir daí, Timóteo decidiu que o seguiria e nunca mais se afastou do santo apóstolo. Fiel colaborador de Paulo o acompanhou em suas viagens a Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e Roma. Exceto quando ele o enviara para algumas missões nas igrejas que tinham fundado, com o objetivo de corrigir erros e manter a paz. Como fez em Tessalônica, com o seu aspecto de rapaz frágil. Porém, que ninguém despreze a tua jovem idade, lhe escreveu Paulo, na primeira das duas cartas pessoais. E aos cristãos de Corinto o apresenta assim. Estou lhes mandando Timóteo, meu filho dileto e fiel no Senhor. Manterá em suas memórias os caminhos que lhes ensinei. Na Palestina, o apóstolo ficou preso durante dois anos e tudo indica que Timóteo foi seu companheiro nessa situação também. Mas ao final deste período, ele foi colocado em liberdade, enquanto Paulo era levado para Roma. Quando Paulo retornou por volta do ano 66, Timóteo era o bispo de Éfeso e com este cargo foi nomeado pelo apóstolo para liderar a igreja da Ásia Menor. As epístolas de Paulo, a ele endereçadas, viraram pura literatura cristã e se tornaram documentos preciosos de todos os tempos, como leme e bússola para a igreja. Mas a sua morte nos ilustra muito bem o que era ser cristão e apóstolo naquela época. Durante uma grande festa onde era adorada a deusa Diana, Timóteo se colocou no centro dos pagãos e tentando convertê-los, iniciou um severo discurso, criticando e repreendendo o culto herege. Como resposta, os pagãos o mataram apedradas e pauladas. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, estando de novo na prisão, à espera de sua morte. Procure vir para junto de mim. Muito de fato o haviam abandonado. O fiel Tito estava na Dalmácia. O frio o fazia sofrer e ele recomenda a Timóteo. Traga-me o manto que deixei em Troade. Oração a São Timóteo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, que escolheste Timóteo para ser um grande apóstolo, Convertei-nos também a nós e inspira-nos gestos de renovação da sociedade e das nossas comunidades eclesiais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Timóteo, rogai por nós. E antes de finalizarmos o vídeo, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se já e ative também o sininho de notificações. E gostou do nosso vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo com as suas pessoas queridas. Por hoje é só, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus. Até a próxima e fiquem com Deus.